Atividade e redação. Nova linha. Tema. Dois pontos. Coronavírus. Nova linha. Nome. Dois pontos. Aline. Nova linha. Nova linha. Como as epidemias transformaram o mundo. Nova linha. Nova linha. Desde os primórdios da civilização. As disseminações explosivas de doenças. Vírgula. Como a peste negra. Vírgula. A de Justiniano. E a gripe espanhola. Dizimaram populações. Vírgula. Abalaram impérios. Vírgula. Derrubaram. Desnastia. E alteraram modelos econômicos e comportamentais. Vírgula. Formatando de tempo em tempos. Os desafios. Para a humanidade. Em relação. A organização. E preservação da vida. Ponto final. Ponto final. Vírgula. Vírgula.